e aí galerinha beleza galera quem não esquece meu canal já se inscreve já deixa aquele like maroto que hoje eu estou trazendo aqui galera um vídeo para dizer que eu vou sortear esse smartwatch aqui d20 galera que eu vou estar sorteando aqui pelos mil inscritos né galera é o que eu posso fazer agora né sortear esse smartwatch d20 aqui e para participar galera o link vai estar na descrição aí vou deixar aí para vocês e seguir as orientações mas lembrando do sorteio você tem que botar lá seu e-mail seu número de zap né você bota lá você envia por e-mail vai estar lá quando você clicar aí se tiver só a opção e-mail é porque eu não consegui botar a opção para você botar o número de telefone mas se tiver opção de número de telefone pode porque é o meio de entrar em contato com o ganhador e lembrando vai ter um tempo de o ganhador responder a mensagem que eu mandar de três minutos e se não responder vai passar a vez se ele não responder dizendo que é eu dizendo a ele que ele ganhou aí só lamento para ele regra é regra não vou poder voltar atrás e vou sortear novamente para as pessoas que estão ali na live sempre né e esse smartwatch aqui é para quem é inscrito no canal né então lembrando que você tem que estar inscrito no canal seguir a página do facebook e a página do instagram aí é simples galera de participar não tem nada difícil mas segue as regras direitinho quanto mais você acha que você vai completando aqueles quadradinho lá de positivo quer dizer que você cada uma daquela lista tem mais chance então faça o espaço correto que era para que é para sua inscrição não ser cancelada então tá aí smartwatch d20 tem muito vídeo dele no canal aí só você dá uma olhada aí que você vai ver os vídeos dele tudo que tem no canal e depois também vou tá trazendo um vídeo desse smartwatch aqui no canal né de novo mas com algo diferente então tá aí né galera novinho na caixa é o que eu posso sortear boa sorte a todos e o sorteio vai ser semana que vem dia seis vai ser aí galera seis dias praticamente de passando aí né até chegar a data do sorteio botei aí cinco dias mesmo só para não demorar muito né e as pessoas aí que vai estar presente na live vou fazer o sorteio ao vivo aí então é o correto é o correto é você estar presente no dia do sorteio fui valeu galera e lembrando compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas participar e todos esqueçam que ganhar né que o canal cresça mais ainda aí vai ajudar bastante aí deixando aquele like né fui agora eu fui de verdade